Vestidos de festa, acessórios, também nos remete ao quê? Aos 15 anos. E pra isso estou aqui com o Daniel Cavallari, que vai falar um pouquinho como que é o processo dessas fotos, dessa festa, desse evento, que é assim, a primeira mais especial da vida de uma mulher, né? Primeiro vem 15 anos, depois vem casamento. E como que é esse processo pra ser fotografada, pra você pegar mesmo esses momentos emocionantes da vida de uma adolescente? Então, Carol, prazer. Acho que 15 anos é até uma fase que parece que as meninas vão fazendo e vão surgindo mais. Tem algumas datas que você faz mais, outras você faz menos um pouco. Então, sim, o 15 anos é interessante por conta disso. Você consegue brincar um pouquinho com cada menino, com cada debutante de 15 anos. Acho que por mais que se pareçam bastante, ao mesmo tempo não se parecem nada. Porque estilos mudam bastante. E acho que a fotografia você consegue usar um pouquinho dessa forma. Você brinca um pouco com o que você coloca no papel. Porque dentro do estilo dela, você faz o estilo do álbum dela. Então, assim, algo personalizado. Algumas são um pouco mais meninas, outras já gostam de fotos um pouco mais mulherão. Lógico que tem interferência dos pais em cima disso aí, porque às vezes tem alguns pais mais rígidos, que preferem algum trabalho mais menina mesmo, pra registrar mesmo os 15 anos. Outros já deixam mais as meninas à vontade, deixam o que elas gostam. E realmente o que você falou, é uma data marcante pra elas. Então tem que ser algo que agrada em elas. E, assim, às vezes pega um período que nem sempre é o período que ela mais gosta dela. Porque às vezes é uma fase que tá com espinha, é uma fase que tá de aparelho. Então, assim, você tem que saber lidar com isso também. Mas é o momento da vida, você tem que deixar registrado. Porque às vezes você passa esse tempo e você não registra isso em papel fotográfico. Fica no passado. E há nada melhor do que você registrar num álbum fotográfico. E isso, o que vai mais chamar a atenção é que o valor desse álbum, ele vai ser daqui 10, daqui 15 anos, quando ela já estiver casada, estiver mostrando pros seus filhos. Acho que esse é o valor melhor do álbum de 15 anos. E é o momento também dela se expressar, né? De mostrar um pouquinho, até pra autoestima dela, o que ela é capaz de fazer depois do resultado, ver as fotos e falar, nossa, não sabia que eu seria capaz de fazer uma foto tão bonita como essa. É, às vezes as mães chegam e falam, Daniel, ela é muito tímida, não sei como é que vai fazer, porque ela não conversa, ela fica tímida. A maioria é assim, outras já chegam já extrovertidas, já sabem o que querem. Por isso que eu falo que muda bastante o perfil. Mas eu acho que o legal é isso, você fotografar uma menina de 15 anos que vem com timidez, você conseguir tirar o máximo dela, o que ela tem de melhor. Então, assim, a gente não faz nada demais. A gente faz o nosso trabalho, que com certeza é um trabalho que valoriza o que ela tem de bom, entendeu, o que ela tem de bonito nela mesma. E a gente consegue levantar esse astral. Acho que sim, depois que sai daqui, eu sempre brinco com as meninas, depois que elas saem daqui, elas viram modelos, porque posam pra tudo quanto é foto, já sabe, alonga o queixo, abaixa o queixo, vira pra cá, vira pra lá, mexe no cabelo. E a gente faz isso com um trabalho de produção também. Eu acho que fotografia, hoje você pega 50% produção de fotos. Os outros 50%, logicamente, é uma iluminação bonita, é o conhecimento profissional, é você saber lidar com a pessoa, saber passar intimidade, passar confiança pra ela, pra ela se soltar juntamente com você. Eu sempre falo com as meninas, ó gente, aqui vocês não pagam mico sozinhos, se tiver que pagar mico com foto, pode deixar que nós vamos pagar junto. Então, a gente brinca, faz poses, descontrai a pessoa pra ela se sentir o mais à vontade possível. E o resultado disso são belíssimas fotos, um belo álbum. As meninas agradam bastante essas fotos de 15 anos. Então, assim, o resultado final do álbum dela é o que ela realmente quis, é o que ela realmente... Dentro das produções que nós fazemos, nós passamos algumas ideias pra elas, do que elas querem escolher pro álbum dela. Então, assim, nós temos N número de produções que nós fazemos, ela olha algumas fotos, vê algumas fotos que nós já fizemos de produções, e ela escolhe o que ela quer. Algumas já vem com a ideia pronta, e a gente só põe isso no papel fotográfico. Mas o resultado dessas fotos são o perfil que ela realmente escolheu. Bom, e pras meninas que nunca foram fotografadas, lembrar um pouquinho de como que é o processo, né? Então, tem o book, né, que são a sessão fotográfica, que vir aqui e tirar fotos, tanto pra painéis, pra decoração. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, o 15 anos pode ser dividido em duas partes. Tem o book, que às vezes as meninas, Daniel, não vai ter festa, vai ser só, eu quero só guardar uma lembrança do book mesmo. Então, a gente faz a sessão de produção, que é a sessão de estúdio, e uma sessão de foto externa, que a gente sai pra uma área externa e fotografa. Área externa são vários lugares, vários estilos, depende do que a pessoa quer. Mas você finaliza o álbum book dessa forma. E tem aqueles que fazem a festa de 15 anos, que já tem todo o glamour, já tem toda aquela festa, toda a deslumbrante que ela sempre sonhou, e que a gente registra isso também no dia. Além do book que a gente faz, a gente faz o dia da festa, que a gente fotografa o making of dela ser humano, na festa, todo o acontecimento que teve, a gente faz todas essas fotos e também transforma isso num álbum fotográfico. Então, às vezes, tem pessoas que unem isso e põem num álbum só, e às vezes fazem dois álbuns separados. Mas dentro disso, tem todas as produções, a gente já faz com a maquiagem inclusa, já coloca a produção, já passa pra pessoa o que ela tem que trazer em relação a roupas, produção, brinco, maquiagem, acessórios, tudo que é colocado pra 15 anos, nós já passamos tudo pra ela, pra chegar no dia, ela tá tranquila em relação ao que ela vai usar, e o que ela vai fazer nas fotos, a serem tiradas. Bom, e pras meninas que estão nos assistindo aí, que estão procurando um estúdio fotográfico, que vai completar aí seus 15 anos, o que é endereço, o telefone de contato, Daniela? E pras meninas de 15 anos, pras mães que querem procurar um álbum fotográfico a ser registrado de uma forma diferente, com uma visão diferente de foto, pra e-book de 15 anos, é só nos procurar. Telefone de contato.